Como vocês também já pediram, começar a ver mais cenas tipo Studio Sessions. Vamos dar um link-up para fazer aquela conexão. Olha o que acontece. Vamos aí G, 70 vibes, ué! Achas que vais bater o Mizzy? Eu vou massacrar a Ui. Perante toda a gente, claro, foi um bom jogo e eu ganhei. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Olá Sérgio. Comida boa. Boa tarde antes de mais, estamos aqui no Studio Santa Catarina, onde muita história já foi feita. Para termos mais uma sessão. Agora sim, estou aqui a fazer um beat, vamos daqui a pouco chegar um rapper do Brasil, que é o Menno MC. Ele está agora aí uns dias, andando na Tuga. Vamos dar um link-up para fazer aquela conexão. E neste vlog, como vocês também já pediram, começar a ver mais cenas tipo Studio Sessions, tipo mais processo criativo, mais tipo behind the scenes do que vai por trás do que é que é fazer uma música. Eu vou tentar cada vez mais ter esse tipo de content para nós. Estou bem-vindo, o que está bom e o Mizzy? O que é mais o que é que é o Mizzy? E assim como vocês também não sabem o que é o Mizzy? Ok. E aí? Valeu, mano. Bem-vindo, irmão. Tá tudo bem? Tranquil? E aí? Aqui a captação. Vamos falar da outra parte. Aqui é a cozinha. Aqui é onde? Aqui é a cozinha. Não sei se fazem as magias, tá a porra viado. Estava a falar, já estava aqui já. Fiz aqui um beatzinho aí. Enquanto estava à tua espera. Eu acho que esse aqui já é o meu vibe, mano. Vou só tocar aqui de leve assim. Está bem completo e tal, mas acho que é por aqui. Estava a falar, já está bem completo e tal. Música Essa parte... Mas eu gosto, mano. Eu sei que quem vê, curto pra caralho. Conecta logo de uma maneira diferente. De vlogs não esperes, porque vai estar com muito alcance, mano. É, porque é normal. Vídeos bem compridos. Bem compridos. As coisas já levantam a previsão mental. Mas em contrapartida, todo mundo que tiver a ver. Vai ser fiel e vai ficar preso. Vai estar à espera sempre que sair. Brilho, brilho, brilho. Então a gente tem tudo na sessão agora. A gente faz o seguinte. Eu te passo o beat aqui. Você leva a cara pra casa hoje e tal. E amanhã a gente volta aqui. Amanhã você tá tranquilo? Amanhã você tá tranquilo? Amanhã você tá tranquilo. Eu não. Eu não. Sim, você não tem nada pra cá. Acho que eu... Então? Fechou, mano. É o pique. Assim dá pra... Assim dá pra... Eu quero fazer ainda mais calma também, né? É bom, colega, que eu tenho esse pique, senão eu tiro esse pique. Aquele pique, rapaziada. A satisfação tá aí com o nosso monstro. Pela primeira vez em Portugal. Menor aí, ó. Tem que ser bom. A nossa monstro recebeu nós. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. No show. A tropa toda. Eles pique. Fechamos o diazinho por hoje aqui. Estamos só agora ali no shopping só pra comer alguma coisa. Com meus irmãos. Tem que ser. Cuidado. Nem quer morrer hoje. Chegou o nosso carro. O que é? É pra falar? Então fala. Apresenta aí tudo louco. Mas o que é? Tudo bem? Rico. Temos aqui vendendo uns hats. 500 paus cada um. Exclusive, hoje. O senhor Ronaldo vem cá. Vamos embora. Já. Vou ouvir um Mizzi. Vou dançar uma piano. Seja bem-vindo a mais um vlog. O que é isso? Cargo agora. Seja bem-vindo a mais um vlog. Seja bem-vindo a mais um vlog. Hoje é dia de BASHMAN. You don't know. Unruly. Os aí de cara. A4beats é uma piano aí com os meus rapazes. Tá aí o Rico. O Rico que até o dia 2 ainda não tinha aparecido. O Filmer vai ter que aparecer desta vez. Esta cordinha. Está bem frio. Está bem frio. Está bem frio. E obviamente tem que aparecer levado. Até aqui. 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 Aqui é ele. O meu chapado. A levar a galeta. A levar a galeta. Não, mas já. Estamos aí. Cool, hein boy. BASHMAN party. Não sei. Estamos aí, boy. Hoje é um momento familiar. Um bom do nosso boy Balona. Vamos lá. EG vai dar uns toques. Já não dá muito tempo. Dirtes doques. Já faz anos. E aí, e aí. Hoje tem, hoje tem. Vamos aí, G. 705, boy. Tudo bem, dude, boy. Vamos aqui. Vou botar o Tessa daí. Meu filho. E aí. Let's go, B. Let's go. BASHMAN. E aí, antes. Uhul. Ah. Vamos, brincar. Eles quebrリ, quebrous caminam. Cubcar o CUEVRO. cuevram, quembrou a macem? Fo a base,ool bacto. Se ele pits do cga o cima. O CUERVO. É, beijo, beijo. Vamos aí, Mar的aico. Vamos aí. Chega, bicho! Chega, bicho! Chega, bicho! Chega, bicho! Chega, bicho! Ate, bicho! Ate, bicho! Parece o quê? Parece uma dourada! Olha lá, tão bonito! É a dourada! É a dourada! Achas que vais bater o Mizzy? Ha! Eu vou massacrar o Wii! Esse gajo não está pronto! O que é que tens a dizer da performance dele? A performance dele está bem weck! Está só bolos! Parece o pastelé lá da zona! Olha aí o Fresh a trabalhar! Olha aí o Fresh a trabalhar! E Jake Sparrow! O Rowdy! O Rowdy! Olha aí o Rowdy! O que é que tens a dizer sobre a performance do teu artista Mizzy Miles? Pá, até agora... Sim senhora! Vamos ver o que é que o André vai fazer! Mas até agora vai ser difícil superar! Achas que o Don André não vai conseguir superar o Mizzy Miles? Mo Don André muito fudido! Portanto vamos ver! O que é que tens a dizer sobre a performance de hoje? O que é que tens a dizer sobre a performance de hoje? Chega aqui! Chega aqui! Chega aqui! Então é assim! Vou avaliar a minha performance a primeira parte com um set! Ok? A seguir vai ser um 10! Já está aqui o júri! Está aqui! Agora passou um 6 e meio! Passou um 6 e meio agora! São 7! Vamos ver! Oh shit baby! O que é que tens a dizer sobre o set do Mizzy? Foi um set muito bom! Um set muito versátil! Isto é imenso! Mas acho que faltava mais que ir da MAPI! Que ir da MAPI! Achas que o Don André vai matar o Mizzy? Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! O que é que tens a dizer sobre o set do Mizzy? Mizzy perdeu a casa! Achas que o Don André vai matar o Mizzy? Vou até dizer que o Don André vai matar o Mizzy! Estar na cara mesmo! Não é só hip-hop! Tходитse toRL! Omg!!! O que você falou? O que você falou? pro tema pegou o bairro e aí go time hat muito acabou oh Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Chua, what that? 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 Hey, hey! Chua, what that? Chua, what that? Ei, anxia, palha, veste me dança Seandrita give mod, finti a top chart Meio pelaral, vou fazer no chora Vou fazer premium, procura o mundo da vida Meio de mara, pra não estar down Mas pois quero conhecer a muito terminal O que é que você está a dizer? Ele matou o Dona André com essa. Matou, matou. Oh, exclusivamente, 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 para um verdadeiro batman, meu chico, está aqui. Deu uma força em miga. Calma, calma. No Baixo Mano Party. Sim. Deu uma força em miga. O tropa que enfrentou o Jogo do Galo. No one and only. Meu cara aqui. Expulsivo. Ganhei o meu, ganhei o meu. O que é que é que é? O que é 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 que é. DJ Dona André. Muito obrigado. Obrigado. Gostei imenso. O convite. Adorei. Diverti-me imenso. E, perante toda a gente, declaro que foi um bom jogo. E eu ganhei. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Dona André. Reação? Zero. 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 Ninguém concordou. É unânimo. Ninguém concordou. Não, não. Ninguém. Olha o Bizi passou. Bizi, Bizi. O Balona, manager, nem respondeu. Vou dar as fotos. Nem respondeu. Vou ser querida e resposta mesmo sincera. Não, não. Posso ser mesmo sincero? É aquilo que... Não, não. É aqui, é aqui. Era isso. O Décio ganhou o primeiro lugar. E segundo e terceiro, discutível. A dica é... Discutível? Calma, 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 calma. Não, não, não. Não estou focado, mano. É assim, a nível do YouTube está tudo ok, está tudo alright. Há conteúdo, mas neste momento teremos que acerrar, tio. Teremos que acerrar. Mas quem ganhou? Quem ganhou? No final do dia? Eu. Quem ganhou, no meio disto tudo, foi o Décio. Não, não. Quem ganhou foi o público. Quem ganhou foi o público. Incrível, pá. Não é fantástico. Quem ganhou foi ele. Olha. Quem ganhou, está aqui. Maboy Vini. Também youtuber. Mais shooter de todos. Está aí. Fala para a câmera. Bota a joinha. Quero ir embora, porra. O que não é óbvio ganhei. Ganhei. É undeniable. Após a tudo. Probabilidade. 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 Minimals ganhou, pô. E filme. Isto não é só hipótese, não é só trepo. Também é afro-biste. O peso está a valer a pena, bô. Também há uma piano, gi. Não. Agora vai para o resto. Diverti-me, bué. Curti bué. Foi uma noite diferente. Festa. Baspant. Que é do meu manager. Do Balona. Foi crazy. Vim e dar essa pela casa. Uma cena diferente assim. Pelo verão. Estás a ver. Exclusive. A estrada vai seguir. Vamos só curtir uma beca. Beu um copinho. E por hoje é tudo. Até ao próximo momento. Ou episódio. Ou vlog. Não sei. Vamos decidir. Love baby. Make more, never less. As I can put it there. My boy Meezy. Gang. Sim. .